Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu Eu Sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Lucas Araújo Com sentimento Portal do Arrocha Se eu reconquistar Seu amor Só vou poder dizer que dessa vez Vai ser Vai ser Sem dor Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Sucesso! Sucesso! Portal do Arrocha Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim A vida é assim Lucas Eu sou assim Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero ter o teu amor Só quero ter o teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras vale menos que olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sabe lá se de amar Você me di pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo, Baby Portal do Arrocha Recordações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Ficou na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo que vivemos juntos acabou O moço foi embora Mas deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Oh não O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar, amar, amar Só que a minha vida não tem graça Sem você Lucas Araújo O moço foi embora Mas deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Oh não O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar, amar, amar Só que a minha vida não tem graça Sem você É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Desvio É você Que faz meu coração Bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vende pra seguir Esse é o lugar Esse coração Que só quer te amar Não dá pra entender O meu coração Mudou de amizade Pra louca paixão Então foi dessa forma Que eu percebi Não quero te assustar Ou me iludir Não dá mais Não dá pra enganar Ou querer fugir Não dá mais E esse sentimento Vai crescendo em mim Mas tenho quem que hará Essa decisão De me confessar E abrir o meu coração É pra você Que eu mando flores Todas as manhãs Viu? É você Que faz meu coração Bater a mais de mil Eu já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga, vende pra seguir Esse é o lugar Esse coração Que só quer te amar Lucas Araújo Não dá pra entender O meu coração Mudou de amizade Pra louca paixão Então foi dessa forma Que eu percebi Não quero te assustar Ou me iludir Não dá mais Não dá pra enganar Ou querer fugir Não dá mais E esse sentimento Vai crescendo em mim Mas tenho quem que hará Essa decisão De me confessar E abrir o meu coração É pra você Que eu mando flores Todas as manhãs Viu? É você Que faz meu coração Bater a mais de mil Eu já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga, vem de pressa Se liga, vem de pressa Que é seu lugar Esse coração Que só quer te amar É pra você É pra você Que eu mando flores É pra você É pra você É pra você Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Ai, saudade diz pra ela Diz pra ela aparecer Ai, saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Lucas Araújo Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Você é o meu divã O seu amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai, saudade diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai, saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Vai, saudade Vai, saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Se sair pra quê, terminar essa conversa Só quem fala é você Explica aí pra ver Se eu vejo em sua pressa A invenção que eu criei Briga sem motivos A cara nem a arte mais Não faz amor comigo E pensa que me satisfaz Que é outro prazer Vai lá, faz por fazer Pode até treta Que é outro prazer Vai lá, vai sem amor Posso apostar Se não presto, não me leve em seu olhar Lucas Explica aí pra ver Se eu vejo em sua pressa A invenção que eu criei Briga sem motivos A cara nem a arte mais Faz, faz Não faz amor Comigo 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 E pensa que me satisfaz Que é outro prazer Que é outro prazer Vai lá, vai lá Vai lá, vai sem amor Posso apostar Posso apostar Se eu vejo em sua pressa Eu não sei se eu vejo em sua pressa Eu não sei se eu vejo em sua pressa Aliviando a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desventar A vastidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo Um frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena Me alivia Me alivia Dom Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Lucas Paraújo Só no balanço Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desventar A vastidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo O frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena Asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Essa é pra tocar seu coração Com o sentimento Com o sentimento Com o sentimento Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o som Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Oh 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 Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou o som Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou Eu sou o som Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão É muita paixão no seu coração Pedro, se estou te ligando Amor, esse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Duvida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Lucas Para hoje Queria te dizer Que hoje estou de bem com vida E não sente nada Com sua partida Mas com o seu dedo Não se tapa o som Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Eu vou te deixar livre pra voar Pois se quiser ficar Pois se quiser ficar Vai ser porque quer Não porque te prendi É paixão! Dói demais ficar Longe do teu abraço Me procuro sem você E não me acho O teu beijo me alucina Tuas mãos correm Tuas mãos correm meu corpo Eu sussurro em meu ouvido Eu fico louco Eu não vou te prender Se você quiser ir Mas se quiser ficar Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Pois na vida aprendi Que ninguém é de ninguém E a gente não pode perder Aquilo que não tem Aquilo que não tem Eu vou te deixar livre Pra voar Pois se quiser ficar Pois se quiser ficar Vai ser porque quer Não porque te prendi Com uma borboleta solta pelo ar Se quiser voltar Eu vou te esperar Aqui no nosso jardim Lucas! Araújo! Eu não vou te prender Se você quiser ir Mas se quiser ficar Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Pois na vida aprendi Que ninguém é de ninguém E a gente não pode perder Aquilo que não tem Eu vou te deixar livre Pra voar Pois se quiser ficar Vai ser porque quer Não porque te prendi Com uma borboleta solta pelo ar Se quiser voltar Eu vou te esperar Aqui no nosso jardim Eu vou te deixar livre Pra voar Se quiser ficar Vai ser porque quer Vai ser porque quer Não porque te prendi Com uma borboleta solta pelo ar Se quiser voltar Se quiser voltar Eu vou te esperar Aqui no nosso jardim Vou te deixar コ uma borboleta Com uma borboleta solta pelo ar Quando eu saí de casa Foi triste ver ela chorar Confesso que não aguentei E logo eu também chorei Foi triste ver o seu olhar Me pedindo pra ficar Mas amor eu vou voltar E vamos nos reencontrar Eu sei que já estou Tão longe de você Pertinho das estrelas Porém sem poder pegar Nenhuma pra te dar Estou perdido no espaço Chorando sem os seus abraços Já estou pra lá de Marte Nem sei aonde vou parar Estou perdido no espaço Já estou pra lá de Marte Se quer saber quem sou Sou um astronauta do amor Lucas O seu astronauta do amor Eu sei que já estou Tão longe de você Tão longe de você Estou perdido no espaço Estou perdido no espaço Já estou pra lá de Marte Se quer saber quem sou Se quer saber quem sou Sou um astronauta do amor Vem comigo Mas lembro o dia em que você Mas lembro o dia em que você me falou Jurou Sempre me amar 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 Já não sei o que vou fazer De repente você De repente você me abandonou Foi muito triste Tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Não Não amor Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Fê Lucas Para o jogo Amor Sei que não dá mais Acabou Entre nós Já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou Jurou Sempre me amar Oh Sempre me amar Sempre me amar Vem Sempre me amar Vai Sempre me amar Já não sei o que vou fazer De repente você me abandonou Foi muito triste Tudo se acabar Não estou querendo encontrar Não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Não Não amor Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Vem Vem esse balanço comigo Não vai me deixar 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 Não vai me deixar